Hoje eu tô ouvindo rádio, tinha tempo que eu não via rádio hein mano, palito nojento. Olha, eu acabei de almoçar, por isso que eu tava com palito na boca. Boa noite galera! Hoje eu já começo filmando aqui no carro pra vocês. E olha, deixa eu explicar uma situação aqui, que hoje o clima tá tenso. Eu e a Bruna a gente acabou de almoçar, aí eu falei, olha, depois do almoço eu vou te deixar em casa, porque eu tenho que ir lá no Felipe arrumar o cabelo. Aí ela falou assim, ah, quero ir com você. Eu falei, não, não dá pra você ir comigo. Ah, por quê? Tá me traindo, porra! Não, mentira, ela não falou assim. Toda mulher pensa isso, né? Quando você fala que vai pra um lugar e não quer levar ela, já pensa assim, porra, socorro. Ela não sabe o verdadeiro motivo do porquê que eu não tô levando ela. 29 ligações perdidas. Agora é meio-dia e 55. De meio-dia e 46 até agora, me ligou 29 vezes. Eu recusei todas as ligações. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou fazer uma surpresa pra Bruna. Eu vou tentar, eu não sei nem se eu vou conseguir, mas eu vou tentar comprar um cachorro pra gente. Eu não faço ideia de onde eu vou comprar esse cachorro. Quando eu chegar lá no salão que o Felipe for cortar meu cabelo, eu vou começar a pesquisar pra ver se eu encontro em algum lugar que tem filhote. Então assim, a Bruna agora deve estar em casa, soltando fogo pela bunda, de raiva, porque eu tô rejeitando as ligações dela. Na verdade, ela deve estar afiando já a faca de cortar a carne pra me esperar quando eu chegar em casa. Cheguei. O cara já tá ali ó, na ação. Cadê o carro? Você tá aí, Lilinho? Eu vou descansar, eu vou no banheiro primeiro. Vai no banheiro aqui ó. É ali né? Essa é a melhor parte, água quente. Agora a gente vai cortar, depois de uma bela lavada e uma boa hidratada. Agora vem um passo pro corte, é isso? É. Um passo pro corte, um passo pro corte. Um passo pro corte. Fazer aquela hidratação. Aquele negócio que eu não posso contar. Eu não falei nada. Você vê que aqui, aí vocês com o cabelo top aí e eu tô cagado aí ó. É igual o meu tatuador, ele não tem tatuagem. Ah, tá zoando. Aí você não dá moral nenhuma. O cara já ganhou vários prêmios e tal. Eu já contei todo o drama pro Felipe aqui que a gente tá passando hoje. Cara, eu tô com medo dela já ter... Vindo bora. Não, eu vou te falar, que eu tô impressionado. Eu já te falei, isso daí vai dar zica. Vai, vai dar merda. Cara, as ligações, eu não acreditei no número de ligações. Vamos fazer o que aqui, Lilinho? O que você quer hoje? Pode falar. Dos lados atrás, a gente não vai mexer no tamanho. Só acerta o que tiver pra acertar, mas deixa do jeito que tá. Eu gosto do cabelo grandão, na frente. Mas aqui atrás você pode dar uma diminuída. Como eu falei pra vocês, eu tô na missão de conseguir um cachorro hoje. Eu não entendo nada de cachorro. Então, esse tempo que eu tô aqui, eu tirei pra ficar pesquisando aqui raça de cachorro. Qual a melhor raça de cachorro para um lar tranquilo e saudável? Porque eu não quero cachorro comer no meu sofá, né? Tem desses, né? Come sofá, come móveis. Come o dono. Cara, eu tô meio desesperado aqui. Tô mandando mensagem pra um monte de gente. Tem um amigo meu que tem um cachorro bem legal. Meu tio tem um cachorro bem legal. Tô mandando mensagem pra ver quais são as raças desses cachorros. Ó, o meu tio Clayton, ele tem um cachorro bem da hora. Aí eu mandei aqui. Tô pesquisando algumas raças de cachorro pra comprar. Queria dar uma fuçada aqui sobre a raça daquele que você tem. Ele falou aqui que é um pastor belga. Sabe qual é o pastor belga? Sei. Aí tem um outro aqui que é o golden... Como é que fala? Ó, lá. Retriever. Retriever. Parece que essa é a melhor opção que a gente tem aqui no momento. Que é um cachorro que come pouco. Pô, tá com pena. Pô, o cara tá com pena de dar comida pra cachorro. É um cachorro que se adapta muito fácil a qualquer ambiente, assim. Ele é bem quietinho, assim. Bem dócil. Então não tem esse risco de sair quebrando a casa inteira. Tô entre esses dois, hein. Tô pesquisando aqui, lendo sobre eles. Comenta que você não conseguiu esse cachorro, cara. Cara, eu também tô. Se eu chegar de uma banana em casa... É esse meu medo. Eu vou tomar uma sombra de cinta. Vou ter que inventar uma desculpa. Do porquê que eu tava rejeitando ligação. O que que eu vou falar pra ela? Vai ser a segunda gravação do Tio Dia Soft. Tá aqui no Paragorda Cabelo filmando. Basta em todo o canal. Você vê aí como é que é um cabeleireiro profissional que termina o seu corte depois que ele vai fazer o dele. Nada, você quer ficar menos feio lá na thumbnail, pô. Galera, finalizamos então aí, ó. Dessa vez a gente fez um corte com a lateral um pouco maior, né? Porque da última vez a gente meteu uma máquina. Uma máquina, mano. Foi um undercutzão. Acessem aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que o Felipe gravou. Hoje também. Vocês viram aí que ele tava gravando e tudo mais. É coisa mais de técnicas sobre cortes e tudo mais. Não é essa zoeira, essa palhaçada que é no meu canal. Ninguém aprende porra de uma... Um pouquinho mais profissional. Então, vou deixar o link aí na descrição. É isso aí. É isso aí. Eu vou em busca do meu cachorrinho. Eu tô com medo, galera. E olha, vou te falar. Até o fim desse vídeo, que bagulho vai ser louco lá. Ou alguém vai ser muito feliz ou vai ter morte. É isso aí. Valeu, obrigado, mano. Valeu, obrigado. É nóis aí, galera. Já são oito horas da noite. Oito horas! Eu saí de casa, era tipo meio-dia. A Bruna deve tá... Nossa, mano. A Bruna é o seguinte. Quando eu não dou notícia, ela chama o FBI. A NASA chama a porra toda. Mas ela me encontra. Eu não sei que milagre é esse que ainda não bateu viatura aqui. Não tem helicóptero voando. Mas enfim, ó. Tô deitado no banco do carro. Porque, cara, por incrível que pareça... Consegui! Um golden pra hoje. Um filhote. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Consegui o contato de uma mulher que vende filhotinhos e ela faz entrega. Faz a entrega ainda. Isso é uma maravilha. Lindo, lindo. Falou assim, não. Pode deixar que eu posso fazer a entrega pra você hoje. Quase que eu desmaiei. Ela é de Suzano. Fica uma hora e meia na minha casa. Se eu fosse ter que buscar uma hora e meia, mais uma hora e meia, três horas. E de volta. Eu ia chegar em casa, meia-noite. A Bruna ia esfolar a minha bunda. Eu tô aqui no banco do meu carro, no estacionamento do shopping. Mexendo o celular, mexendo no meu Instagram. Ô, menino bonito. Másculo. Vou mostrar pra vocês a foto do filhote. Ela me mandou algumas opções e eu escolhi. É muito bonitinho. Olha só! A Bruna vai morrer! Ela vai ver, ela vai morrer. Ela vai ver esse cachorro, ela vai morrer. A alegria vai ser tanta que vai dar infarto. Ela me mandou essas opções aqui pra ver se eu gostava de algum. Esse, esse, esse. Esse foi o que eu gostei mais. Disparado. Falei, já separe esse daí pra mim, pelo amor de Deus. E que todo o diálogo que eu tive com ela, pra combinar tudo certinho. Combinei com ela, a gente se encontrar. Vai vir num cestinho, com embalagem de presente. Isso é namorado. Isso é namorado. Eu não queria ficar atazanando, porque eu imagino o quanto ele deve ser assinado. Isso é na entrevista do Falso no Jô, pra passar o tempo. Ai, tem que ficar mais uma hora e meia dentro desse carro, até ela chegar. Vim sacar o dinheiro, aproveitei pra dar uma volta aqui dentro do supermercado. Porque quando você quer que o tempo passe, ele não passa. Parece que eu já tô há cinco horas dentro do carro esperando. Não passa, mano. Ainda falta uma hora pra menina chegar com o filhotinho. E eu não sei mais o que eu faço. Deixei meu celular dentro do carro, porque a Bruna não parava de me ligar. Tava ficando desesperado. O celular tá lá, ela já deve ter explodido o celular. Vou mandar aí. Galera, a Bruna tá surtando, mano. Olha isso aqui. Ligação perdida. Aí, como eu tenho uma lábia muito boa, olha o que eu falei pra ela. Parei pra ajudar um cara acidentado e deixei o céu no carro. Não levei comigo. Por isso não atendi. Agora eu tô há 30 minutos. Funcionou, moleque. Funcionou nada. Ela tá querendo me matar. Você não vai sair sozinho mais. Olha o que você faz, hein? Acha ruim quando eu falo. Tô muito chateada com você. Então sai do WhatsApp e vem logo. Porque fala que vai sair e fica um... Tá digitando aí. Não para, ó. Fusse qualquer outra coisa sem ser cachorro, ela ia me matar. Ela tá me ligando, ó. De novo. Não vou atender, ó. Vou deixar aí. Eu fingi que não tô vendo. Vou até virar o celular. Pode estar tudo em contacto. Liga, liga, liga. Ó, o Rogério tá aqui, a mão de frente. Trajeca no... Só pra vocês verem como é que tá a situação. 91 chamadas não atendidas. Ó. Eu quero saber com quem... Deixa eu ler. Eu quero saber com quem você tá falando e onde você tá. Ela tentou me ligar e eu não atendi porque deu que eu tava em outra ligação. E eu tava mesmo. A mulher que me vendeu o filhote. Eu liguei pra ela pra saber onde é que ela tá, se ela tava chegando. Certeza que ela tá achando que eu tô traindo ela. Nossa senhora, eu tenho que pegar esse cachorro e ir embora. Acabou de chegar. Eita. E aí, tudo bem? Tá, prazer. Ficou bom, cara? Hum. Cara, eu vou querer esse aqui. Nossa, é bonitinho demais. Ela vai colocar o lacinho, né? Vai. Nossa, minha namorada vai morrer. Ela tá me ligando desesperada. Meu bem. Fecha o olho. Por favor. Não vou fechar. Você me acha que eu sou idiota? Fecha o olho, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fecha o olho. Você quer, velho? Fecha o olho. Por favor. Pelo amor de Deus, não abre. Você acha que eu sou idiota, velho? Olha o seu novo filho. Mentira, onde você tava, meu bem? Tava pegando teu presente de aniversário de amor. Ó. Onde você tava? Eu tava esperando ele chegar. Eu tava esperando o cachorro veio de outro lugar, velho. De São Paulo. Eu tô com tanto ódio de tudo, velho. Eu não podia falar. Nossa, que raiva. Que gracinha, meu bem. Que lindo. Tô tremendo, ó. Todo mundo no salão, pra saber que eu vou comprar. Eu falei pra minha mãe que eu ia te matar, velho. Você ficou ótimo, meu amor. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Esse vídeo merece, mano. Por favor, clica em gostei aqui embaixo. E se é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal e quer receber os meus próximos vídeos, é só você se inscrever. Então clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela. Se inscreve no canal. Toda semana sai vídeo aqui. É um mais bizarro que o outro. E é isso aí, mano. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Agora a gente tem um cachorro. Você tá fazendo xixi? Tchau. 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 Tchau.